Música 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 Todo mundo se entrega nesse forró Fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio do salão Todo mundo se entrega nesse forró Fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio do salão Fica um sem mexer Segura com sua culpa que eu vou dar Awaysiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr E tudo o que eu quero nessa vida é ter alegria e seguir em frente Lembrando um forró pro mundo inteiro, pois é Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio dos talões Só não pode ficar cansado e nem arruma confusão Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio dos talões Só não pode ficar cansado e nem arruma confusão Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio dos talões Só não pode ficar cansado e nem arruma confusão Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio dos talões Ah, não! Segurando os alunos, aqui eu vou contar A polirritmia é pra você se balançar Pra esse conjunto é baiano e chachado Tem tão bem quanto trocado se você desafiar Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio dos talões Só não pode ficar cansado e nem arruma confusão Eu quero ver a galera cantando Você se amando, passando e regia Sentindo a melodia do seu som que trabalha E tudo que eu quero nessa vida é ter alegria E seguir em frente É quando o forró pro mundo inteiro Tem tão bem quanto trocado se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio dos talões Só não vale ficar cansado e nem arruma confusão Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio dos talões Só não vale ficar cansado e nem arruma confusão Música